Temos que ver todo o redesenho da estrutura previdenciária brasileira, que nós também sejamos a única candidatura que tenha uma proposta pronta, que o presidente Ciro deve anunciar até o dia 30 de julho, porque as simulações estão sendo feitas, é um trabalho muito longo. Eu escuto como vai ser proposto um sistema multipilar, um sistema que vai ter um pilar social, onde quem precisa vai ter o salário mínimo, inclusive separando da estrutura previdenciária, que hoje no Brasil isso é tudo misturado. Depois o sistema de repartição menor, hoje o teto é 5,600, isso poderá ter uma recalibrada para menos, de tal maneira... 3.500, por aí. 4 mil reais. Esse valor não está definido, porque quem vai definir ainda, mas temos um simulador pronto para o regime próprio de previdência do governo federal, por exemplo, a nossa equipe, ela baixou 840 mil servidores do portal da transparência, seus salários, a data de entrada no serviço público, porque isso ajuda a você calcular tanto o déficit explícito, quanto o déficit implícito, ou seja, o custo de transição, que todo mundo diz que esse valor é muito elevado, mas engraçado, ninguém diz quanto é. Nós vamos sim dizer à população, porque esse cálculo já está praticamente calculado, e nós vamos anunciar não somente o valor, mas o mais importante, nós vamos dizer a forma de como fazer. Então, um pilar social, um pilar de repartição, e aí quem desejar, um pilar no modelo de capitalização de contas individuais. Só que, para não assustar as pessoas, diferentemente do Chile, por exemplo, lá a capitalização ficou muito baixa, porque só entrou, para o cálculo da sua aposentadoria, a sua contribuição pessoal. A contribuição patronal não entrou. Aqui no Brasil e em outros países do mundo, nós vamos fazer esse bolo gerenciado com as duas contribuições, o que gera um potencial desse bolo manuseado financeiramente, lhe proporcionar uma aposentadoria, talvez até maior do que ele tenha no regime de repartição, com uma diferença, que no regime de capitalização de contas individuais, por definição, o déficit será zero no longo prazo. Eu vou perguntar quanto que é, só para ter uma estimativa, eu sei que vocês vão anunciar, mas só para a gente ter uma ideia, pelo menos, de algum número próximo, se 50 bilhões, não sei. O único número que nós podemos falar agora, até porque outros colegas fizeram uma parte desse trabalho, para poder checar conosco, por exemplo, no regime geral de previdência, o colega nosso, o Fábio Jambiagem, ele já calculou para o RGPS, como eu disse, um déficit de 0,19 do PIB. Traduzindo para os nossos ouvintes e telespectadores, isso dá o quê? 13, 14 bilhões, que é uma greve dos caminhoneiros, que foi feito e que teve essa repercussão. Isso no regime próprio. Isso no regime geral. Geral. Regime geral de previdência. O regime próprio tende a ser menor. O regime próprio, não. Não acredito que tende a ser maior, porque os grandes valores, as grandes aposentadorias, estão no regime próprio. Porque aí envolve, não somente o governo federal, mas envolve os estados e municípios. Hoje, os estados estão totalmente, você tem os três estados dos quatro mais ricos do país, não conseguem pagar, não tem dinheiro para investimento, não pagam os seus fornecedores, estão pagando os seus servidores parceladamente. Ou seja, seria uma regra que unificaria todas as previdências. Seria uma regra que traria para a mesma sistemática, exatamente, esse novo modelo. Porque o que interessa também, e é necessário esclarecer àqueles que são da área, que essa solução, ela não se apresenta somente por corrigir um problema de atuária, ou seja, o problema fiscal também, de déficit existente. Ele tem um outro fator barca econômico, que é gerar poupança adicional à economia brasileira, que vai permitir o sistema financeiro financiar investimentos de médio e longo prazos, que não tem hoje. O sistema bancário brasileiro não vai captar um CDB de seis meses para emprestar com dez anos. Eles não gostam de fazer isso descasado. Portanto, você vai gerar um potencial para gerar a formação bruta de capital, ou seja, para ter investimentos no país, que hoje nós não temos. Regime de repartição está fadado ao insucesso por uma razão básica. A taxa de natalidade, de crescimento populacional, cai sistematicamente, ao mesmo tempo em que a expectativa de vida da população brasileira cresce. Portanto, cada vez menos, cada vez mais, nós temos menos ativos para pagar os inativos. Portanto, não tem jeito. Não precisa ser doutor em atuário, doutor em economia, para compreender que esse regime ou se resolve esse problema agora, ou então o Brasil vai ter que sistematicamente ficar fazendo correção no regime de repartição. Professor, o senhor falou que a primeira faixa seria retirada da questão da Previdência Social porque é uma política social de alguma forma, porque essas pessoas não contribuíram, enfim. como que seria esse grupo, essa faixa? Seria uma unificação de RGPS, desculpa, da Previdência Rural, enfim, dos outros programas, enfim? Todos aqueles trabalhadores que não atingem o perfil de rendimento, todos eles, independente de contribuição, eles terão o seu benefício de até não, desculpa, de um salário mínimo. Inclusive, prestação continuada. Prestação continuada, tudo terá esse pilar chamado pilar de assistência social. E nós temos que chamar esse nome para poder separar o que é assistência social do que é Previdência no Brasil. Porque o capítulo da Constituição brasileira que trata do orçamento da Seguridade Social, ele coloca isso tudo num bolo só. Isso tem gerado muita confusão no entendimento das pessoas. Fica fora. E aí você vai tratar o pilar de repartição, como eles falam, como o mundo fala, que é o sistema pay as you go, ou seja, os ativos vão pagando os inativos. E aí o terceiro pilar, que é o pilar da capitalização. E isso ensejará que o Brasil tem uma perspectiva de longo prazo muito mais sólida, que tem uma solução da sua questão fiscal também muito mais efetiva. diminui essa trajetória absurda de crescimento sem limites da relação dívida PIB, que tem amedrontado os investidores nacionais e internacionais e gera poupança para o sistema financeiro. Portanto, são vários efeitos positivos que nós não podemos, mesmo sabendo desse custo que nós vamos ter, mas será a solução definitiva para o problema fiscal brasileiro. Que reforma da Previdência o senhor levaria à consulta popular? Eu quero antes discutir com a representação do Congresso e quero proteger o Congresso com essa possibilidade se o impasse entre minorias organizadas, autoritárias, lobistas, constrangedoras, em desfavor de maiorias. Isso só faria se o próprio Congresso, por maioria simples, autorizasse esse plebiscito ou esse referência. Mas só tem mais ou menos assim. Eu vou propor inclusive agora na campanha, porque eu estou tentando que as pessoas compreendam que essa reforma da Previdência que se fala no Brasil, ela é simplesmente impraticável. Por quê? Porque o sistema que o Brasil usa hoje só é usado na América Latina pela Argentina e Venezuela. E nesse assunto não me parece ser em boa companhia. Acho que não. Nesse assunto, para não polemicar em outros assuntos. Mas enfim. No caso da Argentina a gente liva a literatura que é uma maravilhosa. O cinema também. E o Darim também. Estão sofrendo pão que o diabo amassou de novo. É uma nação vocacionada para a tragédia. Espero que o Brasil quitará uma tragédia grande também, mas nós não temos, nós temos mais saídas do que ele. Enfim. Então eu estou propondo que ao invés de ser o sistema de repartição que está vencido, porque o sistema de repartição funciona assim, a geração que trabalha hoje paga os aposentados que trabalharam ontem. Isso funciona quando você tem sociedade muito jovem e com o mercado de trabalho muito formalizado. Então nós tínhamos seis trabalhadores ocupados para financiar um aposentado de 60 anos. Hoje caiu para um e meio o trabalhador, em média, para financiar um aposentado com 73 anos. Então é como se você botar um remendo de pano bom numa calça puída que a construção não pega. absurda de entre funcionalismo público e trabalhador. R$ 1.700 para 30. Isso. R$ 1.700 para 30. Então é uma aberração e aqui está a distorção. 2% dos beneficiários da Previdência levam um quarto de tudo. Por isso que eu acho que nós teremos que recorrer ao voto popular pelo plebiscito referendo, conforme o Congresso entender. Mas antes eu vou fazer o debate nos seis primeiros meses. Você ficou com a fama de que você era contra a reforma da Previdência? Não, porque eu fiquei contra essa que o Temer fez, porque eu considero essa reforma, primeiro, mentirosa. Deixa eu explicar para o seu ouvinte. O déficit da Previdência do ano passado foi de R$ 180 bilhões. E a Previdência que o Temer propôs com todas as perversões e injustiças, por exemplo, equiparar um trabalhador rural do semiárido do Nordeste ou do Vale do Ribeiro em São Paulo com um trabalhador intelectual de um ambiente de ar-condicionado de Fortaleza ou do Rio de Janeiro, não é razoável. Obrigar um professor a dar 49 anos de aula, um policial correr atrás de 49 anos para ter uma posição integral, não é razoável. Mas mesmo que fosse, passasse com casca e tudo, nós iríamos economizar R$ 360 bilhões em 10 anos. Ou seja, não é reforma nenhuma, é uma mentira. E como economiza mais? Nós temos que fazer, rendida a evidência de que não se retroage lei no Brasil por verdação constitucional para ferir direitos adquiridos, nós temos que fazer um sistema novo a futuro. Esse sistema novo é o de capitalização em que a geração atual que trabalha, diferente da repartição, financia a sua própria aposentadoria numa espécie de caderneta de poupança, em que parte disso é compulsório, as contribuições, etc. E a outra parte é voluntária, se eu quiser contribuir a mais. Eu concordo com isso agora, o sistema... O custo de transição. Exatamente. O sistema continua, vai continuar a gerar... Sim, vai continuar a gerar déficit, mas eu tenho agora um acervo de poupança compulsória em que eu vou levantar a capacidade de investimento e associar essa capacidade de investimento ao investimento produtivo, retomando a dinâmica da economia que está estrangulada no Brasil. E isso vai ser feito com uma negociação. Então, eu já estou ensaiando três números. Se eu conseguir unificar o piso, o teto das aposentadorias do setor público e privado para o futuro, é bom ter clareza disso, porque quem disser o oposto não está falando a verdade por má fé ou porque não conhece como funciona. Quem julga é o judiciário. Quem dá o parecer é o procurador. O judiciário interessadíssimo em uma igreja... São as duas corporações que mais ganham. Que mais ganham, né? Ganham até... Alguns deles, naturalmente, vamos ressalvar que tem muita gente boa nessa área, mas eu estou querendo ferir esse debate também. Então, repare, se eu conseguir êxito, vamos lá, um grande entendimento nacional, nós vamos estabelecer um teto para o futuro de três mil reais. para todo mundo como obrigação, né? Isso, o custo de transição é menor e o prazo da transição bem mais curto. Eu vou estabelecer o intermédio, quatro mil e o final que já estamos vivenciando ao redor de cinco mil reais. No de cinco mil reais, o custo de transição é o mais alto, pode aproximar-se de 500 bilhões de reais, que é basicamente o seguinte, um cidadão que está nos ouvindo contribui desde os 18 anos até os 30. Então, faz 12 anos que ele contribuiu. Então, ele tem contra o Estado brasileiro, contra o Tesouro, um crédito do que ele contribuiu. Eu indenizo ele com um título público prefixado no tempo que vai vencer, no tempo que falta para ele se aposentar. E dou na mão dele. E ele vai decidir se quer vender esse título agora, com deságio, provavelmente muito alto, ou vai hospedar pelo valor de face na conta dele de capitalização, que só vai vencer. Portanto, tem uma dívida que galopa, mas galopa com um perfil completamente diferente da dívida tradicional, porque prefixada. Maravilha. E aí... E aí o júri é que ela entra de pouco ponto. O incêndio do sistema. E aí o senhor submeteria, trabalharia Então, a transição vai ter três pilares. O primeiro, tira da Previdência todos os benefícios que não estão financiados por quem contribuiu. para dar transparência. Então, hoje você está misturando alho com bugalho. Tem uma opção de benefícios que estão sendo onerando o orçamento atuarial da Previdência, mas não contribuíram. Então, tira isso. Isso vira um programa de renda mínima cidadã, com as condicionalidades que a gente negociar, etc, etc, preservando o direito adquirido. O segundo patamar é o regime de repartição em transição, dependendo desses tetos. E o terceiro é o de capitalização, em que você já vai botar acima do que você quiser receber do teto fixo para todo mundo a contribuição que você quiser. Esse negócio que o senhor teria dito que não existe déficit na Previdência é fake news? Não, veja, eu faço um argumento. O argumento é o seguinte, a Previdência não quebrou do dia para a noite. Então, ela vem quebrando. E aí, repare bem, nós criamos uma cesta de penduricalhos para financiar a Previdência que vem quebrando. aí tem PIS, COFINS, contribuição social sobre o lucro litro, contribuição patronal, contribuição do empregador, do empregado, crescentes, contribuição do governo que acaba de entrar, pedaço de loteria. Então, isso aqui tudo pagou a Previdência no ano passado e faltaram 24 bilhões apenas. Por que que o governo tem a coisa e eu já repeti aqui que tem 180 bilhões? porque o governo fez uma emenda à Constituição chamada DRU, Desvinculação de Receitas da União e capou um terço das receitas criadas pela lei para financiar a Previdência para jogar em outras despesas, no caso, a despesa financeira. Portanto, de fato, há um déficit que é um consolidado setor, mas não é do tamanho que há. Se nós deixarmos... Todo esse dinheiro que o senhor falou financia, na verdade, a Seguridade Social como um todo e não só a Previdência, o senhor acha que é... Não, isso é só a Previdência que eu estou dizendo. Se você for para a Seguridade, ainda sobrou um pouquinho. Mas, de qualquer forma, vai quebrar. E quando você cobre um santo para descobrir o outro, o buraco é do setor público.